Nesse vídeo hoje vamos trazer aqui mais informações a respeito de Eric Pulga, isso mesmo, além disso vamos trazer também súmula da partida envolvendo o Bahia e Botafogo com revelações interessantes. Para completar tem palavras de torcedor Vitória que chamam realmente a atenção e classificados na Copa do Brasil. Isso e muito mais em mais um vídeo aqui do canal Barabaia. Vem com a gente. Fala nação Tricolor, bom dia para vocês que seguem a gente aqui no canal Barabaia e hoje mais um Plantão no Bara, mas antes disso aquela dica para você aproveitar a promoção na Centauro e ter compor novo, a gente compor aqui Adidas 30, com ele se garante mais 30% de desconto em produtos da Adidas na Centauro. Está aqui a oportunidade de adquirir muita coisa em promoção, vejam aqui 250 produtos da Adidas 30 e eles todos estão com promoção, vejam aqui tênis, sandália, camisa de seleção, sunga, muita coisa legal, tênis aqui também, sapatênis, enfim, várias opções e você clica nesses produtos, ainda usa o cupom Adidas 30 e aumenta mais aí no desconto, não perca essa chance. Clique no link fixado pelo comentário também na disca do vídeo, dê uma geral nos produtos da Adidas e aproveite a oferta aí com o cupom Adidas 30, mas vamos para o assunto de hoje e a gente começa trazendo os classificados para as quartas de final da Copa do Brasil. Está aqui gente, nosso parceiro do Santana trouxe, restam oito equipes, quem você prefere como adversário do Bahia, deixa aí sua opinião, Vasco, Flamengo, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Bahia, Juventude, Corinthians e São Paulo. Confesso a vocês, todos são viáveis, confesso a vocês realmente, o Vasco, o Bahia já conseguiu vencer, o Flamengo, o Bahia fez um bom jogo, o Alcapio, o Bahia venceu lá, Atlético Mineiro, o Bahia empatou lá, Juventude, o Bahia consegue equilibrar o jogo, ainda que seja um time encardido, o Corinthians, o Bahia perdeu, mas consegue equilibrar e o São Paulo é um bom time, bem organizado, mas às vezes oscila. Enfim gente, são os oito aí da nossa caminhada, deixe sua opinião, claro, quem quer ser campeão tem que seguir adiante, mas às vezes o sorteio pode viabilizar e vamos que vamos, né, é difícil apontar algum adversário, mas o fato é que o Bahia tem que fazer a sua parte. E tomara, né, que uma próxima fase, né, quarta de final, conhecida com um bom momento no Bahia, semifinal também, final também, enfim, né, temos seis jogos pra de repente levantar o troféu. Outra informação, falar em Copa do Brasil a respeito de súmula da partida e o árbitro trouxe revelações aqui, gente, tá aqui, Confederação Brasileira de Futebol, súmula e relatório da partida, Bahia bota fogo, tá aqui, Rafael Rodrigo Klenk foi o árbitro. E vejam o que ele escreveu aqui em observações, tá aqui, gente. Aos 46 minutos do primeiro tempo, após revisão no VAR, expulsei com cartão vermelho direto o atleta de camisa 26, seu Gregory de Magalhães Silva Favero, da equipe SAF Botafogo, por atingir com a mão o rosto do seu adversário de camisa 13, senhor Santiago Arias Naranjo, com uso de força excessiva fora da disputa de bola e com o jogo já paralisado. Aos 50 minutos do segundo tempo, expulsei com cartão vermelho direto o atleta de camisa número 21, seu Rafael Rogério da Silva, da equipe do Bahia SAF, por dar um chute na bola, protestando contra as decisões da arbitragem e retardando o reinício do jogo. O atleta expulso se encontrava em pé na área técnica da sua equipe na condição de atleta suplente. Gente, Rafael Ratão, então tá aí, gente, sobre o Gregory, tá aqui a explicação da expulsão, gerou a revolta no Botafogo e sobre o Rafael Ratão, tá aí. Expulso na Copa do Brasil, pelo visto aí, passou meio despercebido, mas tá aí o registro e, claro, né, acabando aí, trazendo uma revelação a respeito dessa situação, dessa partida tão conturbada. Falar na partida tá aqui, gente, Botafogo prometeu, cumpriu e segue o Lenga Lenga, tá aqui. Botafogo entra com representação da CBF, pede posição oficial e íntegra das gravações do VAR na expulsão de Gregory. Insatisfação é geral. E tá aqui a reportagem. O Botafogo enviou uma representação formal à CBF nesta quinta, pedindo posicionamento oficial da comissão de arbitragem da entidade sob a expulsão do volante Gregory na derrota para o Bahia por 1 a 0. No ofício, a diretoria Alvinegra pede também a íntegra das gravações do VAR e da análise do lance, porém admite que dificilmente haverá retorno da CBF, já que a entidade não respondeu a outros três ofícios recentemente enviados sobre erros de arbitragem. Vejo alguns trechos do ofício divulgados aqui. Ocorre que de maneira totalmente descabida, o árbitro de vídeo chamou de campo para revisar a jogada culminando com a expulsão do atleta Gregory prejudicando o Botafogo, que se viu obrigado a atuar com o atleta a menos durante toda a segunda etapa, mas também o espetáculo, sem que nada justificasse a expulsão e tivesse ocorrido. Clube nenhum, torcedor nenhum, comentarista nenhum está satisfeito com a arbitragem brasileira. A insatisfação é geral e restrita, até aí tudo bem. Está cada vez mais difícil esperar por qualquer providência ou melhoria, já visto total descaso para com os ofícios anteriores. Enfim, gente, parece, confesso a vocês, não se alinei todo não, parece mais um desabafo, né? Mas está aí. O Botafogo exerce no seu direito e realmente, com as explicações que foram dadas, me pareceu bastante consistente, independente de clube. E agora é seguir adiante, o Bahia seguir aí como clube classificado por ter eliminado o Botafogo nas quartas de final da Copa do Brasil. Outra informação que eu trago agora é sobre torcedor da vitória da Bahia, que a respeito, inclusive, dessa situação toda resolveu capitalizar a situação e tentar estender para o Bavi, enfim, falando coisas a respeito do Bahia. Vejam aqui o que foi que ele disse na live dele. Está aqui Marcos Guedes no canal Resenha do Léo, está aí. Agora eu me sinto quatro aqui que o Vitória jogou com um a menos. E o Ivaldo quase dez jogos com jogador a mais. Isso não é erro, isso é uma tendência. Me desculpe, isso é uma tendência. E isso nós temos que gritar sim, nós não podemos aceitar. Então abre o olho, Fábio Mota, abre o olho, torcedor, abre o olho com a missão técnica, porque vão querer prejudicar o Vitória, beleza? Então fica aqui meu repúdio, minha indignação com a arbitragem, mais uma vez com a CBF, porque isso não existe, isso não existe. Nós temos que ter um campeonato brasileiro decidido dentro de campo, não de forma que está sendo feito aí fora. O VAR sem critério, a arbitragem sabe que não tem coerência nenhuma. Pelo amor de Deus, eu estava vendo agora um especialista em arbitragem, ela dizendo, ok, teve a mão mesmo, teve a mão no rosto do cara, mas a regra fala de força, de brutalidade, de agressão, não de um ato sem querer, o que a mão raspou, que sem querer tocou, enfim. Então, meu amigo, eu posso lhe dizer uma coisa, se tem alguém que foi prejudicado nesse campeonato brasileiro, eu tenho certeza que foi o Vitória. E se tem alguém que foi beneficiado nesse campeonato brasileiro, e vencendo constantemente, é o time do Bahia. Aí vim pra cá dizer, ah não, mas o Bahia é um time nordestino, não é time nordestino, não é. Hoje o Bahia é do Grupo City, é lá da Inglaterra, de Londres, da Arábia, não é mais um clube nordestino. Os clubes nordestinos, sim, esses são prejudicados, esses são, sim, lesados pela arbitragem desse país. Mas o Bahia não tem nada a ver mais com o Nordeste, o Bahia não tem mais nada a ver com o Nordeste. Hoje o Bahia é gerido pelo Grupo City, Inglaterra, Londres, o Sheik, da Arábia, não sei. Então não tem nada a ver mais com isso. Então, por isso, pode ser realmente que as coisas vêm tendo uma tendência melhor, maior pro lado de lá. E fica aqui o meu repúdio, eu queria saber a sua opinião também, torcedor do Vitória, sobre essa questão que eu estou levantando. Espero que tudo isso que eu estou falando aqui, chegue na diretoria, porque eu vou mandar também. E essa cartinha de representatividade, chegue na CBF, porque nós não vamos aceitar sair daquele campo, da Côte Nova, do domingo, derrotados. É, meu povo, a gente viu pra ver, torcedor do Vitória reclamando de arbitragem. Mas é isso, né? Paciência a seguir adiante, não entrar nessa vibe. É pilha que está botando para o jogo. Mas, enfim, né? De forma antecipada, inclusive. Se valendo aí de uma situação legítima envolvendo o Bahia e o Botafogo, só voltou a vestir a camisa do Botafogo. Lamentando. Na verdade, aí parece mesmo a lamentação pelo fato de o Bahia ter passado para as quartas de final. Gravou o vídeo no calor do momento, naquela euforia de lamentação. Mas, enfim, né? Coisas do futebol. E a gente segue. Que o Bahia faça parte dele, dentro das quatro linhas. E vença o Bavi. Para completar, gente, vou trazer um trecho aqui da live que a gente teve ontem, né? Quarteto Fora do Eixo, eu, nosso parceiro Matheus Barbasso, nosso parceiro Júnior Leal, nosso parceiro também, que traz informações lá também do futebol. Nordestino como um todo, né? Anderson Júnior F5. E aí, durante a live, nosso parceiro Júnior Leal, que mora, inclusive, lá em Fortaleza, ele trouxe informações. Mais informações. Novela é. Mas ele trouxe uma novidade envolvendo o Bahia e Eric Puga e Ceará. Inclusive, Eric Puga, que é recentemente aí, no último jogo pela Série B pelo Ceará, fez dois golaços, chamou a atenção. E vejam aqui esse trecho para depois a gente comentar um pouco mais sobre o que ele trouxe, gente. Com muito cuidado a respeito dessa situação, Taíra. O que eu tenho sobre informação sobre o Puga é que o Bahia procurou novamente. O Bahia procurou o Pitão Beira novamente. Aí, se é um caso para um momento, ou se é um caso para só o início do ano que vem, um pré-contrato, um acordo com o Ceará, aí já é uma outra história. Só que depois do jogo, da terça-feira, o Bahia entrou em contato de novo com o Pitão Beira. Se, em caso, vai ser uma contratação para agora, que eu acho muito difícil, porque eu concordo com o Emerson, o Ceará não vai liberar o jogador agora. Não vai liberar. Porque o Puga, hoje, carrega o Ceará nas costas. Essa é a realidade. É Puga e mais 10, pô. É para a torcida, ele joga para a diretoria, ele joga para o treinador. A responsabilidade é toda em cima do Puga. E, por sinal, o Matheus Bahia fez uma partida horrorosa. Eu assisti a esse jogo, foi muito ruim. Foi substituído até pelo PV. Ele até postou, se não me engano, me desculpe, velho, interrompei. Ele postou na rede de contato dele, pediu desculpas. Eu acho que foi no Instagram que eu vi. Ele chegou a postar, não é todo dia que a gente vai bem, não sei o quê, pediu desculpas. Preocupante, não é uma pena. É um cara muito dedicado, mas estranho. E aí, inclusive, mais um lateral esquerdo do Bahia, né? E aí, o que acontece é justamente essa situação. O Bahia, isso não é de hoje. Eu trouxe prints aqui da conversa com o empresário. O Bahia já procurou Pitombeira, o Bahia quer o jogador que empurra, o Bahia não faz proposta ou faz uma proposta na camada da noite para tentar pegar o jogador aí logo no início do ano que vem, tentar algo. Inclusive, o próprio Rogério Ceni em entrevista coletiva disse que se as oportunidades de jogadores mais novos aparecerem, o Bahia quer. Isso foi em coletiva, não foi em barba. Ele até trouxe isso e se o mercado apontar para o Bahia com jogadores mais novos, ele tem interesse. Não é isso? E aí, gente? Os parceiros do Leal traziam, a gente comentou também na live, dificilmente o Ceará cederia e com razão estar aí na campanha para botar a Série A. Mas eu não duvidaria de já ver o compromisso entre o Ceará o staff do atleta e o atleta de que subindo, libera o atleta, tem contrato com o Ceará até o final do ano. Então, o Bahia, com base aí na informação, cuidadosa, inclusive, apurando lá no Ceará mesmo, ele está lá, morando lá e trouxe a informação em contato com o staff do atleta de que o Bahia voltou a procurar a equipe, o staff, né? Essencialmente pitombeira. Tem uma boa relação com o Bahia, buscando aí saber da situação depois da bela partida que a equipa Uga fez. Tem um atleta que tem apenas 23 anos de ter contato com o Ceará até o final de 2025. E qual é a realidade? O Bahia vai sim se posicionar de tal modo que vai buscar contratar o atleta para começar aqui a partir de janeiro de 2025. Claro, por um lado, a gente lamenta, não vem agora para reforçar, é um atleta que ele consegue entregar lá direito, lá esquerdo, chuta com as duas pernas, tem qualidade, pode sim crescer de produção, evoluir cada vez mais, tem apenas 23 anos, é bom que se diga. Mas é aquilo que a gente fala sempre, né? Existem também planejamentos e é muito importante. O clube já está pensando na temporada 2025, já está prospectando o mercado, buscando ali se acertar com alguns atletas. Então, de repente, o Bahia já está se movimentando, o que é muito correto. Dificilmente, ou quase zero, a chance de vir agora. Já antecipo também aqui com base no que nosso parceiro Julião trouxe. Mas eu não duvido, aqui é a impressão, que já haja um compromisso ali meio que acertado com o atleta. O próprio Ceará já falou sobre isso, né? A campanha da Série B é agora e a partir do ano que vem ele está aí no mercado e o Ceará deve buscar aí de repente fazer grana com a venda de Arequipugue. O Bahia está atento e está em informação. o Bahia voltou a procurar o jogador. É isso, gente. Se você gostou, acesse o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com o geral. Ajuda a gente a chegar aos 70 mil e aproveita a promoção da Centauro. Tamo junto, adoações de colores e até a próxima.